Marina, você trabalha aqui? É, aqui é meu cantinho, né? Eu não trabalho só aqui, mas quando eu preciso de concentração, ficar meio sozinha, é aqui que é o meu lugar. Eu adoro que você tem várias coisas assim pra pendurar, né? Lembrete, bilhete, esse eu comprei na Suécia. Mas dá pra fazer com aquelas cordas de ginástica. Dá um toque super pessoal, né? Eu acho. É. A gente se mudou pra cá quando eu casei. E aí quando o Gustavo veio morar comigo, com a Lina, que é a filha dele, enfim, ficou apertado daí, né? Porque meu escritório virou quarto dela, o escritório foi pra sala, porque tudo bem, mas aí a gente tinha essa coisa de a gente querer fazer uma cozinha aberta pra sala. E quem que põe a mão na massa, Marina? Ah, nós dois. Não, a gente é super parceiro na cozinha, assim. A gente fica aqui, a gente fez esses bancos altos, tipo de bar mesmo. Então a gente senta. Café da manhã aqui? Tudo aqui. É incrível. Acabou sendo raro ir pra mesa de... A cozinha é onde une, né? É. A gente, na verdade, se mudou pra cá porque o apartamento tinha essa planta que permitia a gente abrir tudo. Sim. Aqui tem uns elevadores, né? Senão a gente teria aberto tudo. Mas também a gente precisava de armário, precisava de outras coisas que... Que é linda a marcenaria amarela. E aí aqui era a área de serviço. E aí a gente foi estendendo a cozinha pra cá, né? Aí a gente fez essa hortinha aqui. Esse aqui é manjericão. Delícia. Esse aqui é... Esse aqui é verbena. Esse aqui, na verdade, são uns big compensados de madeira. Isso aqui serve pra construção civil. Isso aqui faz casa, isso é piso de casa. Isso aqui é uma calha. E aí ele pendurou e aí virou essa coisa de... Bem industrial, assim, né? A gente sabia que MTV Brasil ia acabar. E aí a gente foi levando placa. Olha esse... Eu peguei a placa do Estúdio B, que era um estúdio que eu usava pra caramba. Eu peguei a placa do segundo andar. Eu tinha essas cadeiras antigas que eu não queria me desfazer delas. Só tinham seis aí. Eu comprei essas outras na Ovo. Uma composição. Esse quadro da Tatiana Blas, na verdade, ele foi feito por um filme que a gente fez. Que o Gustavo dirigiu, que eu sou atriz. O filme com o João Miguel, que é o Canção da Volta. Daí a gente no final comprou o quadro. Esse aqui ele trocou com a Laura Vincent. É maravilhoso. Isso aqui pode ser tanto de pé quanto de parede. E o prato da Rita. Isso aqui é dos primeiros que ela fez. E esse sofá que cheguei aqui e falei... Olha, uau! Isso aqui é uma venda que a Lina e a Aurora fizeram. Tem preço. A gente não é muito ligado em design, mas a gente tem algumas coisas. Isso aqui é a vara alto. A vara alto sempre tá presente na moda da casa, sabia? E esse vaso quebrou. Aí eu simplesmente mandei cortar. Então esse aqui é um único. E é um mix também, né, Marina? Que você faz aqui com o Philip Starck, com o Sérgio Rodrigues, com a Índia. Notei sua paixão pela Marimeco. Marimeco. Amo. Empresa finlandesa, maravilhosa, faz umas estampas. E eu ainda tenho discos. Quer dizer, voltei a ter, né? É isso que eu ia perguntar. Porque a diferença do Spotify ou Deezer ou sei lá, coisa de streaming, é que você não olha as coisas, você tem que pensar o que você quer ouvir. É outra maneira de ouvir música. Ah, é legal, porque é rápido, imediato, você pensa uma coisa e você já consegue. Mas parece que a sua memória, a sua história não tá ali construída como tá numa coleção, sabe? E essa cadeira aqui, antiga? Essa é a da minha avó, o Gustavo fez um documentário sobre o Sildo, depois de trocar quase o que eu falei com os artistas. Vocês podem ver que hoje é um dia que está chuvoso e ele percebe. Ele funciona. Não dá pra enganar esse galo. Ó, a imprensa, a senha, isso aqui eu entrevistei o Hugh Jackman. Que até os colares são presos por pôr de pique. Eu adorei. A gente traz muita coisa de viagem, assim, também, né? Vou mostrar uma coisa que eu trouxe de viagem que vocês não vão acreditar. Sim, eu trouxe uma vassoura da Suécia. Não é linda? Olha isso, ela toda de madeira, ela encaixa assim, negócio que você pode deixar na sala. Obrigada por receber a gente. Imagina. Volta sempre.